Alô, meu povo! Alô, meu povo! Repórter Pai Dego, aqui no Rio de Janeiro, neste monumento fenomenal. Quero aproveitar e convidar todos os compositores do meu país para participar do Forró Pé de Serra 2021. Você não pode perder. É um concurso lindo com apoio de mais de 300 saídos no Brasil, vários programas de televisão. Você não perca essa oportunidade, que é a grande chance de você vencer na sua vida. Alô, meu povo! Que coisa boa! E atenção, atenção, hein? As inscrições daqui a pouco! Rádio Pai Dego, notícia, informação, cultura e lazer.